Olá, galerinha do canal, tudo bom com vocês? E olha a bagunça que tá tudo, gente, tá tudo bagunçado. Então, falar aqui com vocês ontem, segunda-feira, eu até comecei o vlog de rotina diário com vocês, mas acabei não fazendo nada, gente, não consegui fazer praticamente nada, não dei continuidade, não fiz serviço. Então, fui fazer a minha consulta ontem, né, e no caso hoje é terça-feira, dia 5 de setembro, gente, hoje faz um mês que eu mudei pra cá, aí, como eu tava falando, não fiz, né, não dei continuidade à rotina, só lavei a louça e fiz almoço, aí fiz a janta e não fiz mais nada, nem a casa não limpei ontem, gente, olha só, tá tudo bagunçado, tudo sujo, precisando de arrumação. Aí, hoje eu já tô, assim, um pouquinho melhor, mais animada, hoje eu tava muito mal, gente, muito mal mesmo. Aí, não fiz nada, nem o vídeo da produção de mil reais não saiu ontem no canal, vai sair só segunda-feira que vem, vamos ver se eu consigo fazer uma produçãozinha melhor, né, porque não deu, gente, o final de semana foi meio puxado e eu tava muito desanimada e acabei não fazendo nada. Aí, no domingo eu ainda fiz essas voltinhas aqui, ó, nem terminei esse detalhe aqui, ó, falta mais uma, é, finalizar esse pedacinho aqui, aí eu vou vir com duas carreirinhas de, do cru novamente, pra finalizar ele com o biquinho, né, mais uma carreirinha assim e o biquinho. Esse aqui vai ser um mini tapete, gente, eu acho que ele vai ficar certo, um tamanho muito bom pra tampa do vaso. Aí, aqui o suplá, gente, não finalizei, ó, falta três pra finalizar, eu consegui fazer só dois ontem, o biquinho, que é quatro pontos usados aqui e a carreirinha do bico. E olha, gente, pedi pro meu esposo fazer pra mim uma partilheirinha, ó, pra pôr os barbantes, gente, olha que gracinha que ficou, eu, tá, pensei em gravar, fazendo, arrumando aqui, mas eu não tava muito animada, gente, aí não, não fiz, mas olha só como é que ficou. Achei que ficou bem bacana, comentem aí o que que vocês achou. Agora é só esperar os barbantes novos chegarem também pra gente colocar aqui, né? E dessas sobrinhas aqui, ó, vou tá utilizando bastante essa semana pra mim fazer o vídeo de segunda-feira da produção, é, de mil reais em produção. Aí, coloquei os mesclados aqui, ó, dei uma organizada. Aqui, gente, o suplá, deixa eu abrir essa janela aqui, pra dar uma claridade melhor, uma iluminação. Olha, gente, fiz dois, só dois, ó, falta três ainda pra mim finalizar, era pra mim entregar hoje. Mas, acho que se eu sentar ali, eu faço as outras três peças rapidão. Vou põe aqui, pra vocês verem que ele fica melhor. Eu acho que eu termino rapidinho, se eu pegar pra fazer, até de tarde eu termino. Gente, olha que gracinha que ficou, que combinação de cor maravilhosa. E eu já tô fazendo os arremates, tá, gente? Aqui ainda ficou uma pontinha, mas eu já estou fazendo os arremates, ó. Olha que perfeição, gente, até pelo avesso fica bonito, gente. Esse é o suplá doce, canal da Sirlene Artesanatos. Então, hoje, minha meta, gente, minha meta é terminar esses três, essas três pecinhas aqui. É a única coisa que eu espero alcançar hoje, gente, fazer esses três. Eu faço esses três e fazer a entrega pra cliente. Ela não mandou mensagem, nem nada. Daqui a pouco eu vou dar uma mensagem pra ela falando que vou entregar a tarde pra ela. Lá pelas cinco horas, eu creio. E já tá pronto. E a cozinha eu nem vou mostrar pra vocês, que tá de perna pro ar. Mas, essa semana, né? Amanhã, é quarta-feira, já vai cair o vídeo da hashtag Cofre das Sobrinhas. Gente, se inscreve no canal de vlogs pra vocês verem a lindeza que eu fiz pra hashtag. E quero mostrar aqui pra vocês, que essa semana é semana de escolher as cores pro próximo desafio. Eu tava falando aqui, é o nosso cofre das sobrinhas, as sobrinhas, né? E eu já vou escolher as cores que eu vou utilizar pro próximo desafio. Então, gente, agora o que eu vou fazer? Agora são nove e onze. Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar essa roupa, estender a minha cama, vou sentar aqui um pouquinho, ó. E vou fazer mais um ou dois suplazinhos. Esse aqui é bem rapidinho. Se eu terminar antes do almoço, antes de eu ir buscar o meu filho na escola, eu venho mostrando pra vocês finalizados. Se eu não terminar antes do almoço, eu nem vou aparecer agora, só de tarde, finalizando o vlog com vocês. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Vou organizar aqui, ó. Aqui tá super bagunçado. Vou fazer um antes e depois pra vocês. E depois eu venho mostrando pra vocês. Ah, vou mostrar a cozinha pra vocês, porque eu acho que eu dou conta de arrumar hoje. Não lavei roupa, olha só. Aqui tá virado, ó, sábado, domingo, segunda. Três dias, gente, sem fazer praticamente nada. Só lavei a louça e mal é mal ainda. E fiz a comida, ó. Como é que tá a minha cozinha? De pernas pro ar. Então, vamos lá, né? Vamos ver se eu vou dar conta. Se eu não dar conta, eu nem vou vir mostrar pra vocês, não, tá, gente? Então, é isso aí. Vamos lá trabalhar um pouquinho. Oi, pessoal. Voltei aqui quase terminando de fazer o meu suplazinho. Aí, esse rapazinho aqui começa a miar. E olha o que que tem ali, gente. Um passarinho. Aí, eu parei ali pra mim e vim salvar ele. Se não, o Simba vai fazer um lanchinho. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir filmar pra vocês. Mas que eu vou pegar ele. Não tô nem conseguindo ver. Eu vou tentar pegar ele aqui, gente. E já eu despauso o vídeo. Eu vou ali atrás pra ver se ele sai. Porque eu não tô vendo ele lá mais, batendo as asinhas. Tô achando que ele saiu. Bora ver. Bora ver. Ah, ele tá ali. Ó, que dor, gente. Vem aqui que eu vou salvar você. Ah, voou. Ah, ele mesmo se salvou. Ó, a cara de decepção. Ele voou, pessoal. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui. Na verdade, eu vou pausar e vou ali mostrar como é que tá o crochê pra vocês. Então, pessoal. Já fiz mais dois, né? Tinha dois prontos. Fiz mais esses dois. E o terceiro, ó, já estou no biquinho de acabamento mesmo. Falta pouquíssimo pra mim finalizar. Então, a meta do dia, gente, eu vou conseguir concluir, né? E daí, depois que eu fizer esse daqui, eu vou fazer esse aqui. Aí, agora, é onze e dezoito. Eu vou parar aqui, né, de fazer o crochê. Eu vou trocar a minha roupa pra mim e buscar meu filho na escola. Aí, eu vou arrumar o almoço. Lavar a loucinha do almoço, que vocês viram como é que tá a pia, né? Dar uma descansadinha e vou finalizar essa peça aqui. Mandar a mensagem pra cliente dizendo que a encomenda dela está finalizada. pronta pra ela receber, né? E eu também, né? Então, não arrumei nada, gente, ó. Tá tudo desorganizado. Nem a roupa que eu falei pra vocês que ia dobrar, não dobrei. E fui pegar o caderno pra fazer umas anotações ali. Só baguncei mais as coisas. Então, é isso aí. Vou parar aqui, buscar meu filho, arrumar o almoço. E depois eu venho mostrando pra vocês o que mais que eu fiz no crochê. Oi, pessoal. Voltei aqui. Mostrei pra vocês a meta do dia concluída. Agora é exatamente 15 horas da tarde aqui no horário de Rondônia, né? Eu vou primeiro mostrar aqui os suplás pra vocês. Tirar eles aqui, gente. Olha que produção mais linda desse joguinho de suplá, gente. Que coisinha mais linda esse trabalho. Tem que ter um papel aqui no meio, que nem era pra estar aqui. Vamos dar uma ajeitada aqui, só pra ficar mais ou menos, pra vocês verem todos. Gente, vai ficar uma mesa maravilhosa, não vai? Olha que coisa mais linda, gente. Encantada com o resultado desse trabalho, mais uma vez. Como eu já falei pra vocês, esse daqui é o suplá doce do canal da Serlene Artesanato. Só totalmente arrematado. Eu dei umas modificadinhas por causa da tensão de ponto. Mas isso aí é só um simples detalhe da tensão de ponto. Aqui, em vez de fazer um ponto alto em cada ponto alto, eu coloquei um ponto alto junto com o último, assim, ó. Só pra ficar certinho. E deu, gente, aqui na tensão de ponto, ficou todos os intervalinhos com dois intervalos de separação. Tá, gente? Foi o único detalhe que eu modifiquei. Ah, e aqui, em vez de colocar quatro pontos altos, eu coloquei apenas dois. Por causa do meu ponto mesmo, tá, gente? É só uma questão de adaptação do trabalho, não é mudança na peça em si. Então, essa aqui foi a meta do dia, era finalizar o jogo de suplá, né? Graças a Deus, consegui. E finalizei também essa outra peça aqui. Essa peça ali, no caso, era pra mim até apresentada na hashtag mil reais em produção. Deixa eu colocar ali aqui pra vocês verem. Mas, né, eu não consegui estar fazendo essa hashtag na segunda-feira. Então, o que é que eu vou fazer? Vou estar apresentando pra vocês na segunda-feira que vem. E vou estar dando uma modificada aí nas apresentações das hashtags. Agora, o que é que eu vou fazer, gente? Agora é três horas da tarde, aqui no meu horário. Vou parar aqui com o crochê, né? Vou fazer o serviço de casa, lavar louça, limpar a casa, lavar os banheiros, né? Porque final de semana eu não lavei. E ontem não fiz nada de serviço e nem crochê, né? Ai, ai, tô bem melhor, bem mais, assim, animada, graças a Deus. Já mandei mensagem pra cliente dizendo que o trabalho dela está finalizado, né? Vamos esperar pra ver a hora que ela vai querer que eu entregue. Aí, agora, gente, eu vou finalizar, finalizar não, vou parar esse pedaço aqui do vídeo, né? Vou gravar o vlog, peso, medida, detalhado pra vocês. Pra mim, tá publicando no canal de vlogs detalhados, né? Que aqui é só uma apresentação do que a gente faz durante o dia, né? Olha só a bagunça que tá aqui pra mim organizar. Os barbantes estão no lugar, né? Aquela cadeira eu coloquei ali pra tentar salvar o passarinho, mas o passarinho se salvou sozinho. Não precisou da minha ajuda, ele se salvou sozinho. Mas, enfim, então, agora vou parar aqui, né? Vou fazer aqui o vlog do suplá, peso, medida, barbante, tudo certinho pra vocês. E vou procurar, gente, me organizar pra deixar na descrição do vídeo o link do canal de passo a passo e do de vlogs, tá bom? Então, é isso aí, vou lá fazer o que eu tenho que fazer e mais tarde eu venho mostrando pra vocês como é que tá a bagunça aqui. Oi, pessoal, voltei. Agora é 17 horas e 49 minutos da tarde. Aí, hoje é dia 5, né? Vou avaliar pra vocês um mês aqui já. Aí, coloquei as coisas tudo no lugar, tudo arrumadinho. Lavei o banheiro, perdi a tampinha. A tampa do vá, gente, não sei onde é que foi que eu enfiei. Vou procurar pra pôr aqui o meu joguinho bonitinho. Esfreguei esse estranho tudo de novo. Tudo esfregadinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Eu arrumei. Não sei pra que eu arrumei, que daqui a pouco eu vou bagunçar, né? Aí, vou mostrar. Aqui ainda tá meio cru. Depois do manhã eu mexo com isso aí. Aí, arrumei a cozinha, limpei, lavei, passei, passei nada. Limpei o fogão. Aí, vou mostrar aqui pra vocês um negócio. Um negócio não, uma flor. A minha estrela de Natal que já tá... Ô, cachorra! Que já tá florescendo, gente. Olha que linda. Geralmente, em agosto que ela floresce, mas ela demorou dessa vez. Aí, a minha primavera... Ai, que bonitinha. Ela dá duas cores iniciais. E esse cachorro abusado aqui, ó. Então, pessoal... Aí, meu menino deu uma limpada no quintal. E é isso aí, gente. Vou finalizar o vídeo com vocês aqui dentro mesmo. É... Conseguir, né? Fazer praticamente quase tudo que eu me propus fazer, né? Já tô separando esses aqui. Que é os trabalhos que eu vou estar apresentando na próxima segunda-feira. Então, acho que eu vou dar conta de fazer mais do que duas peças, né? Esse aqui também foi feito pra... Pra produção de mil reais, né? Mas eu apresentei ele já aí há uns dias atrás pra vocês. Eu vou trazer peso, medida. E... Esse daqui, ó... É o tapete... É... Que eu tava fazendo o... O Juliano, né? Mas daí tive que fazer as modificações. Ficou um pouco diferente. E eu vou estar fazendo as modificações no próximo tapete. Que vai ser esse daqui, ó. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Não, se não... Esse aqui vocês não podem ver ainda. Au! Ó, com encomenda, né? Gente, não mandei mensagem. Falei que tava pronto. Não me disse nada. Tá aí, ó. Pontinho finalizado. Vou deixar aqui... É... Em cima. E eu vou pegar aqui pra vocês o... Ué! Onde foi? Ah... Ah, tá... Tá aqui embaixo. Será que tá aqui? Jesus amado. Já até perdi tanta coisa que tem. É aqui. Esse daqui, ó. Traz aqui pra eu mostrar pra vocês. Olha, esse daqui é o mesmo modelo. Do Juliana. Porém, eu coloquei aqui quatro pontos altos. E deu aqui na hora de dividir. Fazer essa divisão aqui errada. E o que eu vou fazer? Ao invés de eu passar essas duas carreirinhas de bloquinhos de ponto alto aqui. Eu vou direto pra... Pra carreira de ponto alto fechado. Pra poder passar as tulipas e vir com o bico. Porque olha só o tamanho desse bico. Então, é... Já vou tá iniciando, né? Dando... Fazendo os... É... As modificações. Fazendo as adaptações que eu vou precisar fazer. Pra estar gravando a videoaula pra vocês aí. Tá bom? É... Mas é isso aí. Por enquanto... Pra amanhã. Pra amanhã a meta de amanhã é... Vamos tirar esse daqui. Já vou deixar aqui pra vocês ficarem... É... Já sabendo. Qual é a proposta que eu quero. Pra amanhã eu pretendo fazer esse daqui, né? Dar... Com as modificações corretas pra eu tá gravando a videoaula. E... Dando início... Ao... A esse daqui. Esse daqui... É... A encomenda que eu tenho pra fazer. Que é da... Da tia e da minha cunhada, né? E eu preciso fazer a passadeira de 1,60m. Então, o que que eu vou tá fazendo? Vou tá iniciando os square. Iniciando os square não. Porque eu acho que tem quase todos os square até o preto pronto. Vou tá passando o vermelho. E fazendo a união com o verde. Pra ver quanto que eu vou precisar de squarezinho. Fazer a soma. Tudo certinho. Pra fazer a passadeira de 1,60m. Então, pra amanhã. A meta de amanhã é o seguinte. Fazer aquele tapete. As modificações que eu preciso. Fazer a união dos square com... Do tapete. E o tapete. E fazer a união dos square da passadeira. Tá, gente? Se eu vou dar conta de fazer, eu não sei. Mas eu tô com essa ideia. Aí, eu ainda tenho essa encomenda. E mais uma encomenda pra tá fazendo. Então, vamos ver, né? Essa daqui vai ser... Já vou dar início. Esse daqui, né? Porque sábado... Sábado agora eu já vou ter que apresentar mais um vídeo da hashtag... Coleção Amor Perfeito. E eu vou apresentar o jogo de cozinha completo. Esse aqui é o tapete fácil e lucrativo do Canal da Crocheda de Oficial. Então, é isso aí, pessoal. A meta do dia hoje foi essa, né? Deixa eu apanhar aqui os trabalhos que eu tinha me proposto a fazer. Deixa eu tirar esse carregador aqui pra finalizar com uma imagem bonita pra vocês, né? Porque vocês merecem, né? Então, a meta do dia foi terminar esse tapete, né? Na verdade, não era nem um tapete. Era os suplás, né? E eu consegui fazer o tapetinho. Olha que gracinha, gente, que ficou. E os suplás. Aqui, ó. Meta do dia concluída. Encomenda finalizada. Meta do dia pronto. E é isso aí. Se vocês estão gostando desses conteúdos, curtem, comentem, compartilhem. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E vocês podem estar dando dicas de alguma coisa que vocês queiram ver aqui na minha host. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Fui. Fui.